Torcedores, dirigentes e jogadores estão apreensivos à possível suspensão do Campeonato Mineiro 2023. O STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, determinou essa suspensão. Vamos saber mais sobre essa história com o repórter Ivan Duarte, que está ao vivo. Boa noite, Ivan. Oi, Saulo. Boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham o MG Record. Vamos, de fato, tratar este caso como uma possível suspensão. Isso acontece porque o Betim, time da região metropolitana de Belo Horizonte, ajuizou uma ação contra o Ipatinga, time do Vale do Aço. No documento, o Betim alega que o Ipatinga não registrou a carteira de trabalho dos jogadores para a disputa do Campeonato Mineiro, módulo 2, do ano passado. Isso infringe as leis esportivas. Assim, o Betim, que foi terceiro colocado no módulo 2, teria acesso à elite do Campeonato Mineiro. E o Ipatinga, mesmo tendo sido vice-campeão, ficaria de fora por conduta antidesportiva. O time da região metropolitana já tinha feito essa denúncia no Tribunal de Justiça Desportiva aqui de Minas. A Corte Estadual recomendou que o Ipatinga fosse punido, mas não bateu o martelo. Encaminhou a situação para a Comissão Nacional de Resoluções Desportivas, que é um órgão da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Não teve pulso para bater o martelo. Por isso, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, a nível nacional, entrou no caso. O STJD determinou que a Corte Regional, aqui do nosso estado, marque uma reunião imediatamente para resolver este caso. E que até este encontro acontecer, o Campeonato Mineiro estará suspenso. O TJD, aliás, TJD de Minas Gerais, já acatou a decisão do STJD e marcou uma reunião extraordinária para a próxima quinta-feira, Saulo, dia 19. E eu disse extraordinária porque os juízes da Corte estão de férias. Eles vão interromper este momento para fazer esta reunião e resolver o problema. Até que aconteça esse procedimento na próxima quinta-feira, dia 19, o Campeonato Mineiro estará suspenso por determinação do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Eu volto com você no estúdio do MG Record, Saulo. Reunião marcada para o dia 19, o Campeonato Mineiro está marcado para começar dois dias depois, no dia 21. Então, essa decisão tem de ser resolvida logo. Só lembrando, a Federação Mineira de Futebol e o Ipatinga Futebol Clube, dizem que não foram notificados de qualquer decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva.